Começa agora o programa de Duarte. O Duarte que fez no Procon, fez no Viva Cidadão e vai fazer muito em São Luís. Quando eu era criança, lembro bem das promessas de campanha. Construiremos o Socorrão 3, com 300 leis. Prometiam hospitais, novas unidades de emergência, socorrimos. Lembro bem porque sempre fui usuário do sistema público. E quando eu ficava doente, lá eu ia para o Socorrão. E o Socorrão estava sempre igual. Fazer promessa é fácil. Eu sei onde eu calo a pé. Quando a gente conhece o problema, fica muito mais fácil garantir a solução. As filas de urgência e emergência vão acabar com o Hospital da Ilha. E o Flávio Dino, que foi meu professor, vai entregar para São Luís. Já nas unidades da prefeitura, nós vamos resolver com boa gestão. A doença não tem hora para acontecer. Por isso que logo nos primeiros dias, nós vamos colocar em prática o programa Saúde Agora. Mais 60 unidades vão abrir das 6 às 22 horas. Inclusive aos sábados e domingos. Em parceria com as empresas, vamos normalizar a distribuição de remédios nos centros de saúde. Vou passar um pente fino nas filas de exames e consultas. Quem estiver há mais de 90 dias esperando, a prefeitura vai pagar o exame na rede privada. Se rico não pode esperar por consulta ou exame, pobre também não vai esperar. Quando assumi o PROCON e o VIVA, diziam que era impossível fazer tudo o que fiz. Para mim e para a maioria de nós, o impossível é só uma questão de oportunidade. Me dê uma chance de chegar na prefeitura que eu não vou decepcionar. Duarte Prefeito. Filho do povo. Igual a você.